Serenata em homenagem ao Gonçalves Dias, poeta, poeta que é o pai do romantismo brasileiro. Grupo Abraçax Carias, aqui na rua Benedito Leite, na rua Entrevês, onde morou Gonçalves Dias. Grupo Abraçax Carias, aqui na rua Benedito Leite, na rua Benedito Leite, na rua Benedito Leite, na rua Benedito Leite, na rua Benedito Leite.